Vou ter contado bem direitinho Dos fandangos na fronteira Pareiram-se dançar choque Também se dançar rancheira Lá os gaúchos são valentes E as chinocas são parceiras E os índios tinham a escora No balanço da bandeira Esse fandango que eu falo É na fronteira do estado Primeira instância da querência Torre o grande é o mais falado E é nos pagos missioneiro A catedral chucra do apago A catedral chucra do apago Vou ter contado bem direitinho Das chinocas missioneiras Dos olhares feiticeiros Carinhosa e candongueira Umas que são argentina E outras que são brasileiras Música E quando vem clareando o dia Aqui já termina o fandango Se houve o ronco dos trintas E o forte estralo dos mandos Mas não é briga e não é nada É os gaúchos baixos olhando Já te contei bem direitinho O que é um pandango na fronteira Valerão se dança jovem Também se dança rancheira Lá os gaúchos são valentes E as chinocas são parceiras E os índios de nesporra No balanço da vaneira E os índios de nesporra No balanço da vaneira E os índios de nesporra No balanço da vaneira E os índios de nesporra No balanço da vaneira